Olá, boa tarde! Oi, tia! Tia, só fala ontem, Pietro! Tia, só fala ontem, Pietro! Eu faltei ontem porque eu tava viajando aqui pra casa do meu pai. Ah, é? Você tá onde? Aqui em Campinas. Gente, mas que menino chique! Que longe que esse menino tá! Tá lá em São Paulo. Cuidado, hein? Tá lá em São Paulo! Cuidado aí, hein? Se cuida, mas não pode deixar de fazer aulinha não, hein, Pietro? É, trouxe todos os materiais pra fazer as aulas. Parabéns! Isso aí! João, boa tarde! Otávio já tá se preparando com os kits, né, Otávio? Boa tarde! E Fiorella? Fiorella não tá podendo ir pra praia que tá frio. Né, Fiorella? Aí ela tá chegando pontuada. Tia, já voltei pra virar. Ah, já tá aqui, já? Ficava lá, só olhando de longe. Tia, eu não tô achando o meu suplementar. Oi, Heitor! Boa tarde! Boa tarde, Tia! Lucas, boa tarde, Lucas! Boa tarde! Elô tá se ajeitando também, Elô? O que é que você tá mostrando pra nós aí? Heitor? Isso aqui é porque minha mãe pediu pro meu pai comprar pra mim, porque ela falou pra eu começar a postar o sapato que tem na Market Kids. Aí isso aqui é pra eu prender na mesa, em algum lugar. Aí ele cola e você pode puxar que não solta. Ai, que legal! Eu comprei um suportezinho pra botar meu telefone também, assim, quando eu fazia as videoaulas, mas meu telefone tá com a tela focada, dá muito eco quando eu ligo. É, o Heitor, quando você for postar os kids lá, você lembra de postar de menina também, tá? Porque eu tenho a netinha, de vez em quando eu compro lá. E tô precisando comprar, que o pé cresceu e não tem nada que tá dando aquele pezão naquela minha neta. Ô, Tia! No Instagram da Market Kids tem um monte de menina postando lá os sapatos. Ah, é? Ah, então eu preciso seguir. Eu não sigo não a Market Kids. Tá, eu tenho que seguir. Me marca lá, Heitor. Me marca lá no Instagram. Me marca lá no Instagram pra eu começar a seguir. Tá. É só isso, é Market Kids? É, arroba Market Kids, eu acho. Market Kids Calçados. Ah, tá. Oi, João Vitor. Boa tarde. Boa tarde. A nossa... Tá. No final da aula, te falo. Tá bom. Bom, meus amores, a tia Sandra pediu vocês, se vocês encontravam, uns tinham aí em casa, uma fita métrica, ou um metro, ou uma régua. E aí, vocês acharam? Tia, peraí, peraí, deixa eu lá pegar pra mim. Então, vão pegar pra gente... Tia, eu não tenho fita métrica. Pode ser régua? Tá. Pode ser uma régua. Pode ser uma régua. Pode ser uma régua. O tia, eu não tenho fita métrica. Tia, pode ser régua. Pode ser uma régua. Pode ser uma régua também, tia. Pode usar régua? Pode ser uma régua. Ó, o ideal não é uma régua, né? Porque a régua, ela é dura. Mas se não tiver, pode usar. Ô tia, não sei... Ô tia, eu vou tentar... Eu vou tentar... Eu vou tentar... Tinha uma... Régua. Ô, tia, eu vou tentar achar uma régua aqui Que eu perdi a minha aqui lá da escola Tá bom, vê se não tem fita médica Procura, de repente tem Ô, tia, eu tenho essa régua lá em casa Tia, eu não tenho Tia, na hora que eu preciso Meu pai, ele não tá aqui Na hora que eu não preciso dele Mas a tia Sandra falou ontem com vocês Não adianta botar culpa na família Tia, é bom, tia Bom, a gente vai fazer o seguinte Deixa todo mundo chegar aí na tela O Heitor, o Otávio, tá? Deixa ele chegar, o Heitor chegou com a fita Ok Olha só Peguei, tia Ok Porque às vezes você sozinho Você não vai conseguir medir Então a tia Sandra vai dar uma dica De como você pode fazer Pra poder usar um instrumento de medida Tá? Como a nossa unidade de medida agora É o capítulo 8 Então são unidades de medidas Tá? Depois a gente vai ver Sobre ele Então deixa a fita ali um pouquinho Tá? Que eu vou passar um videozinho Rápido Eu não vou passar ali tudo Só pra vocês saberem Qual é o assunto que vocês vão estudar E aí logo em seguida A gente vai usar essa medida Que você tem aí Tá bom? O que você tem nas mãos aí Deixa eu compartilhar aqui o vídeo Um pouquinho A gente vai ver uma parte do vídeo Tá bom? Deixa eu... Querido convidado Nós vamos começar Com um assunto muito legal agora Nós vamos falar Sobre múltiplos Submúltiplos De unidades O que? Vem comigo Com essa viagem Antigamente O homem não tinha, por exemplo As medidas que nós temos hoje Ele usava parte do corpo Pra fazer as unidades de cumprimento Quer ver um exemplo? Olha aqui Eles começaram com a polegada Depois passaram para o palmo Depois para o cúbito Olha como é o cúbito Isso mesmo Depois passaram pra jarda E também até usaram Tantos pés Pra poder fazer uma medida de cumprimento Depois de muito tempo Percebeu-se Que essas medidas Variavam de acordo com o local Então em 1900 de sequência Foi criado com todos os países Um sistema internacional de medidas Vamos começar agora Com o cumprimento A gente começa com Quilômetros Hectômetros Decâmetros Méticos Decímetros Antímetros E milímetros E aí a gente vai ver Que além do cumprimento Nós também temos As unidades de massa Que vem O quilograma Hectograma Decagrama O grama Decigrama Centigrama E miligrama Você percebe uma característica comum Para os dois? Isso mesmo Eles começam com o K O H O DA Essa parte do meio Que a gente fala Que a unidade padrão É a que altera No cumprimento É o metro Na massa É o grama Aí depois Dos submúltiplos Que a gente chama Que é o decímetro Que é o decímetro O seco de centímetro Já no grama É decímetro Centigrama E miligrama Além do cumprimento Além da massa Nós também temos capacidade A gente vai ter O quilolitro Tectolitro Decalitro Litro Decilitro Centilitro E mililitro Quando a gente vai fazer Operações matemáticas A gente tem que tomar Muito cuidado Se eu vou somar Quilômetro com metro Eu não tenho como somar Porque as unidades Estão diferentes Então a gente tem que Transformar Ou tudo para quilômetro Ou tudo para metro Então a gente vai ter agora As transformações Nas unidades De medida Vamos começar Com a capacidade Então imagina Que você tem Dois litros de leite O que isso quer dizer? Então olha aqui pra mim Você vai colocar o dois Não é dois litros Ele vai sair embaixo Do hélice Então dois litros Se eu for para a direita Eu estou multiplicando Dez E quando a gente Multiplica o número Por dez Só as outras partes Onde a tia parou A gente vai ver De acordo com as atividades Quando a gente for fazer Tá? Então essa parte inicial ali É só pra mostrar As medidas Que a gente vai trabalhar Tá? E pra começar A gente vai usar O metro Ou a medida Que você tem ali Então o que Que eu quero Que vocês façam Primeira coisa É lembrando Que a medida Na hora de medir Começa de qual número Que começa ali A usar o metro A régua Qual é o número Que você tem que olhar Pra começar a medir? Pra começar a medir Da onde começa a medida? Do zero Do zero Do zero Não é do um Tem gente que acha Que é do um É do zero A fita métrica Ela costuma vir Com uma A fita métrica Costuma vir Com uma beirinha de metal Na ponta E aquela beirinha de metal Aí tapa Às vezes o zero Que é o início Isso Isso aí Mermelo Olha aqui Tá vendo? A fita que ela mostrou Tá tapando o início Da fita A minha também Pois é A maioria das fitas Acontece em isso Então vocês sempre Tem que acrescentar Um centímetro a mais Na medida Porque fica Some ali Na hora da fita A maioria vem assim Bom Nós vamos então Como a gente Eu quero Nós vamos usar Partes do corpo Pra medir Tá? O tamanho Quero as medidas Antes de existir As medidas Para medir Utilizavam Utilizavam Partes do corpo Ok? Bom Primeira coisa Olha a minha orientação Eu quero que você Meça O seu palmo O seu palmo Da ponta do dedão A do dedinho Uma explicação Às vezes Você sozinho É difícil Pra medir Coloca sua mão Sobre o seu livro E marca Dá um risquinho Onde começa o dedão E aonde termina A ponta do dedinho Depois você mede Essa distância Porque você sozinha Fica difícil Pra você esticar Você pode botar Você pode botar em cima Em cima do seu livro Em cima do caderno Medir Ó Palmo Da ponta do dedão À ponta do dedinho E aí você mede 15 centímetros Eu acho Gira Não sei como É só você marcar Em cima de alguma coisa E depois você mede Porque pra medir aqui Sozinho É ruim 15 e meio 15 e meio Lucas Fez Lucas Tia Eu saí da aula Porque tava travando Aí Aí tia Ah Eu não sabia O que tinha Que tinha pra fazer E eu tô sem régua Aqui também Fala Breno Quanto que deu 17 centímetros E 20 milímetros Te acho Mão grande hein Breno Gosto de tia Sandra 15 centímetros Pra segurar a bola Assim no handball E Só no gol E aí Mais alguém mediu 16.5 Mais ou menos Quanto Davi? 9? Só 9 Davi? Não Olha aqui Deixa eu tentar ver Vamos ver aqui Olha se você não tá olhando Do lado errado Que as vezes Do outro lado Ela tá dividido Em decímetros Tinha dado isso aqui É desse lado aí 12 É mais ou menos ali Porque menos de 12 É muito pequenininha Essa mão Ih Meu Deus Mas alguém Elô Mediu a sua Elô Sim tia 16 Tia Eu saí o tamanho Da minha Elô Isso Elô Mãozão Elô Tem que jogar Tia Eu saí o tamanho Da minha Tia Raoni Quanto que deu a sua? 17 Ok Mais alguém? Fiorella Lucas O que eu posso falar? Ei tia Eu fiquei com 15 Lucas Tá falando Otávio Lucas 16 16.9 Isso A de Fiorella 11 Pequenininha Assim Fiorella Que mozinha Hein Mandou 20 Tia Vixe Maria João Olha se você me Não Tia Mas peraí Depende Depende Ô tia Normal Assim É 17 Mas assim A brinda É 20 É Mas o palmo É aberto É da ponta Do dedão A ponta Do dedinho Mas tipo Normal Assim Ou assim Vamos lá Breno Breno Mão aberta Quando você abre o dedinho Você abre o dedão É o palmo O palmo é isso aqui Palmo de palma De mão aberta Próxima atividade Agora Oi tia Tô pegada aqui Agora Aqui a tia Sandra Vai explicar Talvez vocês Não conseguem Vocês tenham que também Que botar em cima De alguma coisa A gente vai ver O cúbito Ou cúbito Cúbito Ou cúbito É do seu cotovelo Até a ponta Dos dedos Então É isso aqui Daqui Do cotovelo Até a ponta Dos dedos Tá Que Se você Só um pouquinho Se você não consegue Medir Faça o que a tia Sandra Explicou Bota sua mão Em cima de alguma coisa Assim Você bota alguma coisa Marcando a ponta E alguma coisa Marcando o cotovelo Depois você mede Bota um objeto Bota em cima Assim Tem que anotar Só um pouquinho Otávio Bota em cima De alguma coisa Da mesa Aí onde pega A ponta do dedo Você bota um objeto Aonde pega o cotovelo Você bota outro Depois você pega Em média De um objeto A outro Fala Otávio Tem que anotar Não Não é pra anotar Não tem nada Pra anotar É só pra ver Vocês testarem Eu tenho duas coisas Pra falar Primeiro Eu fiz assim Aí eu peguei Tem esse negócio aqui Segura Aqui assim Aí eu peguei Esse negócio Coloquei na ponta Nossa, o que machuca hein Do dedo meio Aí eu medi até o cotovelo Deu 32 Olha esse negócio Pra não machucar Deu 34 Ô tio, meu é 38 Mais alguém? Meu é 42 Meu é 40 Tia, como que faz a pessoa Que não tem fita? Eu fiz com régua Eu fiz com régua Meu deu 40 Tia Bom, João Vitor Espera aí um pouquinho Gente Deixa eu falar Porque um fala Outro fala Não dá João Vitor Boa tarde, tia Boa tarde Muito tarde, né dona? Já fizemos um monte de coisas Boa tarde João Vitor Agora a tia Sandra avisou Agora eu pergunto O que que eu vou fazer Se a pessoa não tem Nenhuma medida Primeiro que régua Era pra todo mundo ter Porque tá na lista Do material de vocês Eu sei, tia Mas quando Quando Começou a quarentena Agora eu nem sei Onde fica a minha mochila Ah, bom Tia Vamos voltando aqui, então Bom Agora Vocês vão fazer Uma outra medida Olha só Vamos ver se vocês São bons de estimativa Estimativa Eu quero que vocês Procurem Ali onde vocês estão Algum lugar da casa Não é, Pietro? Eu quero que vocês Procurem Alguma coisa Que tenha Um metro Ou que seja Muito próxima De um metro E aí Mas não é a fita métrica Não é pra você Medir alguma coisa Procure alguma coisa Ali Ou que seja Mais ou menos Um metro Pode ser um pouquinho A mais Ou um pouquinho a menos Vamos lá Vamos procurar Pode medir Porque eu já fiz a estimativa É pra medir Tia, eu já achei Só que eu não tenho Eu não tô com régua Já achei Não é que eu tô olhando, hein? Então Um metro e dez Tá bom Tá bem próximo Sabe o que é, tia? Não Violão Achei, tia E agora? Ah, não Ah, eu também? A Elô A Elô também buscou E aí, Elô Deu quanto aí, Elô? Peraí, tia Ainda vou medir Tá bom Tia, já volto Ô, ô Ô, Davi Essa guitarra Tia, achei Achei Aproximadamente Porque a tapa é um metro e um metro É um metro Ô, Pietro O que é que você pegou, Pietro? Uma tampa de isopor? É um isopor, tia De uma geladeira Ah, e deu mais ou menos um metro? Deu um metro e cinco, mais ou menos Ô, tia Tá Fala, Elô Tia, minha mãe trouxe um metro É um metro e quatro Um metro e quatro Então tá bem próximo Ô, tia Essa luminária deu um metro e pouco Um metro? Opa Então é bem alto, hein? Quem mais achou outra coisa? É pra mais ou menos um metro Eu Acho que é o que, Otávio? Eu achei um patinete Patinete? A altura dele? E eu achei outra coisa É, Raoni Ah, da métrica Raoni Você achou alguma coisa, Raoni? Sim, foi um negócio da janela Um negócio que segura Sabe, um negócio que deixa a janela Qual o nome do negócio, Raoni? Tinha esse treco aqui, ó Que fica segurando a janela aqui Ah, é tipo uma alisária Que fica no contorno da janela? Exato Tá Alguém mais? Achou? Tia Eu achei um Bom Isso é uma atividade Pra ver a questão Da ideia de vocês De questão do metro, né? De estimativa Mas eu não achei nada Tá bom, Breno Nem eu E aí, João Vitor O que você achou aí? Mas eu achei Eu achei nada Nada? Eu achei, Tia Eu acho que Eu acho que meu violão Deve ter um metro também O que você achou, Heitor? É uma corrente? O que que é? Um negócio de segurar a cortina Ah, tá Você não quer ver o meu não lá, né? Claro que não Ele é assim mesmo Mas tem um imã aqui, ó Alguém mais tem alguma coisa Pra mostrar? Tia, eu tô medindo aqui, Tia Pera aí Mas, Breno O tempo tá se esgotando A gente não vai ficar toda a vida A mesma atividade Ô, Tia Mas esse negócio da cortina aqui Também deu um metro Pera aí Ah, tá Você falou da luminária Não falou? Bom Ok O objetivo da arte Era que vocês usassem a medida Lembrando Tia Deu um metro e dois Olha aqui, Breno Quando a gente tá falando Você tem que observar Calma Calma Eu tô falando com a turma Olha só É Olha bem O objetivo É você saber Que quando você vai medir Você tem que começar a olhar a medida A partir do zero Tá? E pra ver a estimativa de vocês Quanto a noção De metro Tá maior ou menor Agora eu vou fazer uma perguntinha Quanto que é um metro? Mil centímetros Não Cem centímetros Cem centímetros Mil milímetros Cem centímetros Ok Alguém mais? Tem algum pra mostrar agora? Tia, o mil Deu um metro e dois Ótimo Bem próximo Fone de ouvido Tia, isso aqui deu Noventa e oito centímetros Quase um metro, né? Tudo bem Então agora Vocês vão medir só uma coisa mais Pra gente encerrar Vocês vão medir O pé de vocês O tamanho do pé Do calcanhar Eu já sei qual é o meu Não é medir o número Não é o tamanho do sapato não É medir o tamanho O comprimento do pé O meu pé é vinte e cinco, tio O meu pé é vinte e cinco centímetros Comprimento do pé Do calcanhar A ponta do dedo É o medir no chão O meu é vinte e três Vou pegar a fita mesmo O meu é vinte e três Tia, o meu é vinte Vinte mais ou menos O meu é vinte e cinco O meu é mais ou menos vinte e um Vinte e um Vinte 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 e três Vinte e dois Mais alguém Vinte Vinte e quatro e meio Tia, vem Tia, o meu deu 23. 20? Tá. Tia, o meu deu 23. Ótimo, ok. Seu pé pode crescer bastante. Tia, o meu deu 24,7. Ok. Quanto que deu o seu, Raoni? Você mediu ou não? Você tá só comendo aí. Eu tenho 24,5. Eu tenho 24,5. Ok, mas alguém, todo mundo já falou, né? Qual foi o tamanho do seu pé, Davi? 31. Ih, Tia, Davi, hein? Ai, que menino do pé grande. 21, Tia. Ah, 21. Entendi, 31. Eu também entendi, 31. Eu também vi 31. Porque quando a gente é proporcional ao tamanho. Se bem que lá em casa, a minha netinha, ela é toda miudinha. A carinha dela é desse tamanzinho, pequenininho. Mas o pé é desse tamanho. Nunca vi um trem daquele. Vamos lá, então. Não tem pé de princesa nunca. Tia, é que teve uma bagunça no DNA que fez a metade da cabeça ir pro pé. É, eu acho que o rostinho, né? Bom, gente. Então, agora que vocês pediram, mediram, mediram, deixam as medidas de lado. Já viram o vídeo. Vamos pro capítulo 8. Todo mundo com o livro agora. Vamos lá. Tia, não é o dever de casa agora que você ia corrigir? Ô, Breno, eu tenho um cronograma de aula. E o dever de casa está dentro do cronograma. Eu não falei que eu ia corrigir tarefa de casa agora. Se eu comecei falando do capítulo 8, é porque a gente vai trabalhar com o capítulo 8. Hoje de manhã eu consegui trabalhar com todas as atividades que eu organizei. Todas. Bom, gente. Olha só. Múltiplos e submúltiplos. Capítulo 8 de unidades de medida. Gente, igual disse lá. Quando eu falo múltiplos, são as medidas maiores que a medida padrão. Seja o metro, seja o litro, seja o grama. As medidas maiores. Quando eu falo submúltiplos, eu estou me referindo àquelas medidas menores. Menores que o metro, menores que o grama, menores que o litro. Então, vamos ver aqui. Aqui nós temos algumas medidas. Aqui, a medida de temperatura. A medida aqui, da piscina aqui, em metros, comprimento. Aqui a jarra, medida capacidade, litro. Vamos ver aqui o próximo aqui. Nós temos aqui, ó. Algumas medidas, ó. A medida de tempo, as horas. Medida de comprimento. Medida de massa, mostrando o peso da mochila da garota. Medida de capacidade, ó. A quantidade de líquido da garrafa. E medida de temperatura. Essa historinha aqui, falando dos primeiros instrumentos de medida, esse texto. E nas nossas aulas, de vez em quando, a tia vai colocar um vídeo sobre isso. Então, hoje nós não vamos fazer leitura daqui. Porque eu quero... Desculpa. Eu quero ver se na próxima aula eu coloco um videozinho para vocês verem sobre os instrumentos de medida. Aí, ao invés da gente ficar lendo, a gente vê o videozinho. Essa tarefa aqui, pessoal, ó. Vai ser uma tarefa que eu vou mandar para casa. Tá? Eu já mandei para a turma da manhã. E essa tarefa aqui, ela vai ser mandada para casa. Eu vou colocar na segunda-feira para vocês fazerem na semana. É uma pesquisa. Olha, acompanha aqui para vocês entenderem o que vai ser para fazer quando eu mandar. Olha só, vocês vão pesquisar lá no Google. É só vocês colocarem medidas de comprimento com o corpo. Que vai aparecer essas medidas. E aí, a descrição. A descrição é você escrever de onde a medida começa e onde ela termina. Por exemplo, o palmo começa na ponta do dedão e termina na ponta do dedinho. E essa medida aqui, ó. Acompanha aqui, que teve gente que fez errado hoje. Que os alunos da manhã já estão fazendo. Porque não compreenderam aqui, ó. Essa medida que aparece aqui não é da mão de vocês, nem do braço não, tá? É a medida que vai aparecer na pesquisa. A medida padrão. Lá na pesquisa, vocês vão encontrar qual é a média do tamanho da mão. Uma medida média. Do tamanho do pé. Do tamanho da polegada. Porque cada um tem um tamanho. Cada um tem um tamanho de mão, de pé, de dedo. Mas existe uma medida que ela é a média da maioria, tá? Então, é essa que você vai pesquisar. Então, isso aqui é uma pesquisa. Tá? Que eu vou botar, vou colocar semana que vem. Então, é só ir no Google lá, digitar. Medidas de comprimento com o corpo. O que vai aparecer? Vocês vão achar o palmo, o pé, a polegada. Tudo isso aqui. E essa tarefa lá, eu vou mandar, anexar, enviar para o WhatsApp. Tá? Eu vou colocar o endereço, tudo certinho. Bom, esse texto aqui foi o que já estava explicando no vídeo. Lá no vídeo, eu estava mostrando aqui as medidas de comprimento. E a medida padrão aqui, ó, é o metro. Tá? Então, nós temos aqui as medidas que são maiores que o metro e menores. Olha. Quando a gente vê aqui decâmetro, vocês já viram escrito em algum lugar essa medida? Tantos decâmetros? Não. No vídeo, Lixia, no vídeo. No vídeo, no vídeo. Sim, mas eu estou falando fora do vídeo, assim, um lugar do seu dia a dia. Não, não. Pois é. Um decâmetro, gente. Deixa eu colocar aqui, pera aqui, ó. Vou só colocar aqui, para vocês entenderem. A gente não vai se prender muito a essas transformações aqui, não, de medidas, tá? Um decâmetro são dez metros. Ou seja, dez vezes um metro. Um hectômetro são seis metros. Ectômetro. Um quilômetro são mil metros. E aqui vem o decímetro. O que é o decímetro? O decímetro é um décimo do metro. O decímetro é você dividir, não é, Pietro? Você dividir o metro em dez partes. Se você dividir o metro em dez partes, você vai ter um decímetro. E a gente pode representar dessa maneira. Um decímetro. Se você dividir o metro em cem partes, você vai ter um centímetro, que é um centésimo do metro. Se você dividir o metro em mil partes, você vai ter um milímetro, que é um milésimo do metro, tá? Então, essas medidas aqui são as menores medidas. E essas são as maiores. São os múltiplos e os submúltiplos. A gente não vai ficar trabalhando muito essas medidas que a gente não usa no dia a dia. Mas é só pra conhecimento de vocês que elas existem. Tá? Existem. Agora, nessa tarefinha aqui, a gente tem aqui duas anotações que o José Carlos fez e que a Júlia fez. Tá? Eles anotaram as mesmas coisas, porém, olha como eles representaram as medidas. Dei uma lidinha de como eles representaram. Observe que o José Carlos representou as medidas. Ô, Breno. Breno, eu acho um absurdo. Eu dando aula, você de costas pra mim, rodando na cadeira. E depois você vai querer parar a aula pra ver o que eu tô explicando. E aqui nós temos as medidas do José Carlos. Olha o símbolo que o José Carlos usou. Primeiro, qual foi a unidade de medida que o José Carlos colocou nas representações dele? Metro e centímetro. Ele usou somente o metro. Mas ele usou uma vírgula. E essa vírgula serviu pra separar o quê? Os centímetros. De quê? O centímetro do metro. Do metro. Observe aqui agora a outra representação do Júlio. Ele não usou o metro. Qual foi a unidade de medida que ele usou? Centímetros. Centímetros. E observe que ele não usou a vírgula, porque ele não representou o metro. Ele só representou os centímetros. Centímetros. Então, aqui ó, no primeiro caso aqui do José Carlos, a vírgula foi usada pra fazer anotações do resultado de medição. E do segundo, não. Por que que ele usou a vírgula? Qual a função da vírgula aqui mesmo? Para separar o metro e o centímetro. Muito bem. Para separar o metro dos centímetros. Ou seja, a parte inteira da parte decimal. Para separar o metro dos centímetros. Ou seja, para separar a parte inteira, que é o metro, da parte decimal, que são os centímetros. Nessa atividade agora, é pra vocês pegarem os números que estão ao lado da tabela aqui desse quadro e colocarem aqui de acordo com a representação, tá? Então, eu vou fazer o primeiro aqui pra mostrar pra vocês. Qual é a medida que a gente tem aqui do lado? Um metro e vinte centímetros. Isso. Então, nós vamos pôr dentro do quadro, usando um metro, nós vamos utilizar a vírgula pra separar a parte decimal. Tá? É a unidade padrão. E aqui você vai colocar a parte decimal. Igual a gente fez usando décimo, centésimo, milésimo no capítulo passado. Quando você for representar o próximo, você também vai representar usando vírgula. Você vai transformar os cento e vinte centímetros em número decimal, usando vírgula pra parte inteira pra separar da parte decimal. Ou seja, igual a que a gente acabou de fazer. Os cento e vinte centímetros é a mesma coisa que um metro e vinte centímetros. Lembra de pôr a vírgula. Faça uns outros agora. Muito fácil. Tá bem. Tá bem. Faço aqui, né? Ó, treze, zero vírgula treze, a parte, o metro é o zero e o treze centímetros, né? Técimo, decímetro, centímetro. Depois, ó, treze centímetros, a mesma coisa. Você vai usar o número decimal, zero vírgula treze. Oitenta e cinco, zero vírgula oitenta e cinco, a parte inteira é o zero e o oitenta e cinco é a parte decimal. E a mesma coisa com os centímetros aqui. Parte inteira, zero e a parte decimal, que é o oitenta e cinco, ok? Na próxima página, eu quero que vocês observem aqui que essas quatro imagens estão representadas de três maneiras diferentes. A mesma medida está representada de três maneiras diferentes, ó. Ela está representada em metro e centímetro, somente em centímetro e depois somente em metro. Porém, usando a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, né? Então, olha só que todos eles foram separados da mesma maneira, ó. Isso que foi feito nessa tabela, essas três maneiras diferentes, você vai fazer aqui embaixo também, ó. De três maneiras diferentes. Então, faça embaixo agora, observando a primeira tabela. Tia, pode fazer todas? Pode, é para fazer todas. Tchau, perdiu! Tchau, perdiu! Acabei Também Também acabei Também Então vamos lá, um metro e vinte Um metro E vinte Centímetros, tá vendo? Aqui Você representa as duas medidas Colocando os dois símbolos O que significa a parte inteira e a parte decimal Depois você coloca só em centímetro Transforma um metro Em centímetro Um metro tem cem centímetros Com mais vinte, cento e vinte E depois você vai representar Em metro Ou seja, um metro E vinte centímetros Você vai pôr o símbolo do metro Então você vai usar a vírgula Pra separar a parte inteira Da parte decimal Na próxima Na próxima Um metro E quarenta e quatro centímetros Agora você vai juntar Transformar tudo em centímetros Cem mais quarenta e quarenta e quarenta e quarenta e quatro centímetros E a última E a última você vai usar o número A vírgula Pra separar na forma decimal Então como a parte inteira é um metro Você tem que colocar o símbolo do metro Você vai pôr o símbolo do metro? Pode Depois corrija essa última aqui, hein? Essa última aqui hoje teve erros Primeiro Um metro E quantos centímetros? Seis 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 centímetros Agora presta atenção Na representação em centímetros Quantos centímetros tem aqui? Cento e seis Cento e seis centímetros E olha a representação decimal Um inteiro e seis centímetros Olha a representação Cuidado pra não colocar Cuidado pra não colocar o seis Na parte do décimo Senão vai virar sessenta centímetros Viu, ô Davi? Olha aqui a representação decimal, hein? São seis centímetros Olha que antes a parte do décimo é zero Se você colocar o seis no décimo Vai virar sessenta centímetros Ok? Acertei tudo Tudo bem até aí? Sim Bom Essa parte aqui Da parte de medidas Como vocês podem ver É a representação Desses números Eles vêm de maneiras diferentes Mas você tem que saber Qual é o símbolo que você vai utilizar É muito importante saber o símbolo Eu vou fazer só outra paginazinha com vocês Depois nós vamos lá E depois nós vamos lá Para atividades suplementares Tá bom? Deixa eu só virar aqui Vamos limpar a página aqui, né? Aqui, olha só Lembrando vocês Que múltiplos Eles são maiores que o metro Submúltiplos São menores que o metro Tá? Múltiplos Maior Submúltiplos Menores Sub Sub é abaixo Tá? Bom Tia Reescreva Oi? Essa aula acaba 4 e 10 ou 4 e 20? 4 e 20 Reescreva Metro Nas medidas a seguir Tá vendo? Elas estão em centímetros E aqui Em centímetros Nós vamos transformar isso aqui em metro Ou seja, em um número decimal Como será que vão ficar essas representações? Nós vamos transformar no número decimal Tia, eu posso falar? Pode No primeiro é 1,86 No outro 0,53 E no outro 0,02 1 metro E 86 Aqui tem que ter o símbolo do metro Tá? Porque o 1 é o metro O 86 são os centímetros O 53 Como que vai ficar? Já o colega já falou Davi E o símbolo de metro E o próximo E o próximo, gente? Como que fica? 0,02 0 Tem que ter a parte decimal Ó Décimo centésimo Tá vendo? Decímetro centímetro Tem que ter o zero aqui antes Senão vira 20 centímetros Tia Agora vocês representem o próximo aqui Também só em metros Tia A próxima agora Ah não, tá certo O próximo só em metros O próximo só em metros Acabei Acabei Então vamos lá Como que vai ficar aqui? 3 metros E 17,5 A representação 3,17 E o símbolo do metro A B página Agora olha a letra B, gente Olha, cuidado pra não errar na B, hein? 15 Metros E olha o 8 centímetros Décimo Decímetro Centímetro Olha como Olha aqui, ó Faça o favor Tem gente olhando pro livro E não tá fazendo a correção Não vão se colocar o 8 Se colocar o 8 no décimo Vai virar 80 centímetros 268 metros E 50 centímetros Olha o símbolo que é metro, hein? Nesse probleminha Eu quero que vocês resolvam o probleminha E na hora de responder Vocês vão responder em centímetros e em metro Então vocês vão usar Primeiro tem que resolver o probleminha no quadro Na hora de responder Você vai colocar em centímetro e metro Tia, a medida em metro e centímetro ou separado? Você vai colocar duas Você vai representar a resposta de duas maneiras diferentes Quantos centímetros seria? E se você usar pra representar em metro Como seria a representação? Pronto Lembrando que um metro tem 100 centímetros, tá? Aqui você tem duas opções Que você pode usar dois jeitos diferentes pra calcular 100 centímetros Menos 83 centímetros Ou Você pode calcular 1 metro Usando vírgula Tia Tá vendo? Você tem Você pode usar essas duas maneiras Pra calcular De Maneira diferente de calcular Ou maneira diferente de resposta De resposta Aqui eu só tô falando por enquanto o cálculo Tá? Aqui eu tô falando assim Que você pode, às vezes, na hora de calcular Usar essa estratégia, né? Tem gente que tem habilidade aqui pra fazer mental Porque um metro é igual a 100 centímetros Então se você usar essa estratégia aqui Né? Você tem? Que o resultado deu quanto, pessoal? 17 centímetros Bom, se você usar exatamente 17 Porque aqui, ó, você tem que fazer reagrupamento, ó Começando aqui do metro Transformar em 10 decímetros Pegar um decímetro Transformar em centímetros Então aqui, se você usar essa maneira Você já vai achar uma representação Terminei a página, tia Né? Se você usar essa daqui Você só vai achar O 17 Que seria o 100 centímetro Então olha só Ó, duas maneiras pra representar Então aqui você vai fazer a mesma coisa Quanto essa criança deve crescer para chegar a 1 metro? Tá vendo? Usei o símbolo metro Aqui eu usei o só Transformei só Deixei em centímetro Pra finalizar aqui nessa parte do livro Pra gente depois trabalhar com a correção Vamos ver aqui Quantos metros Vamos logo pra atividade, tá bom? Ó, um quilômetro tem Isso é muito importante, tá gente? Saber quanto é que equivale Um quilômetro equivale a mil metros Um metro equivale a cem centímetros Um centímetro equivale a dez milímetros Quantos metros há em meio quilômetro? Quinhentos Quinhentos o quê? Metros Quantos metros Quantos metros há em um quilômetro e meio? Mil e quinhentos Mil e quinhentos metros E em cinco quilômetros? Cinco mil metros Cinco mil metros Cinco mil metros Cinco mil metros Ok Ok Deu pra todo mundo fazer? Ó, tem alguém que ficou atrasado Eu acabei Eu já acabei Tira os números que escreveu Tá aparecendo a tela? Tá Agora tá E agora? Tá voado? Tá aparecendo? Sim Vamos cantar um pouquinho pra relaxar Oi amigos, vem pra cá Cantando e aprendendo Essa é a tabuada A tabuada Do oito Oito vezes zero é igual a zero Doce bom de caramelo Oito vezes um é igual a oito Para o lanche e tem biscoito Oito vezes dois é dezesseis As rainhas e os reis Oito vezes três é vinte e quatro O carro anda sobre o asfalto Oito vezes quatro é trinta e dois Na fazenda tem os bois Oito vezes cinco é quarenta Criativo é quem inventa Oito vezes seis é quarenta e oito Não fique nervoso, não seja fofo Oito vezes sete é cinquenta e seis Hoje eu vou jogar xadrez Oito vezes oito é sessenta e quatro Os animais estão no mato Oito vezes nove é sessenta e dois O vinte ou quem é pra depois Oito vezes dez é igual a oitenta É picante e a pimenta Somos felizes Nós estamos contentes Oi amigos, vem pra cá Cantando e aprendendo Essa foi a tabuada A tabuada Do oito Oito Dezesseis Vinte e quatro Trinta e dois Quarenta Quarenta e oito Cinquenta e seis Sessenta e quatro Setenta e dois Oitenta Ô tia Tinha hora que tava travando E não dava pra ouvir É verdade É, mas aí às vezes é na hora Que a gente compartilha Então acontece Bom, gente Deixa eu ver aqui a tarefa de casa De vocês Deixa eu tirar a tela daqui Página oito e nove Tinha Página oito Deixa eu pegar o livro Tinha, eu fiz Atividades suplementares Né? Foi atividade de casa Tinha, eu vou pegar rapidinho Tá bom Peguei Também peguei Tinha Ótimo Bom É, nessa atividade aqui A primeira, né? Falava que uma pessoa Comprou quatro calças Pagou duzentos e trinta e dois Reais em cada calça E E disse quanto que a pessoa Pagou em dinheiro E quanto que pagou No cartão A gente tem que calcular Primeira coisa Eu preciso Precisamos saber o preço Das quatro calças Né? Ou seja Duzentos e trinta e dois Vezes quatro É isso? Quanto que deu o resultado Aqui de vocês? Trezentos e vinte e oito Eu dou trezentos e vinte e oito Todo mundo Duzentos e vinte e oito Hã? Ah não, tia Eu tô falando a resposta Tia Duzentos e trinta e dois Vezes quatro Dá novecentos e vinte e oito Eu tô fazendo uma pergunta Né? E vocês estão Não tão ouvindo a minha pergunta E tão falando uma resposta Que não é o que eu tô perguntando Novecentos e vinte e oito Olha o que que aparece aqui Primeiro tem que calcular o preço Desliga os microfones ali Que tem um barulho vindo aqui Não sei de onde que é São quatro calças Duzentos e trinta e dois reais Cada uma As quatro calças Vai da que valor? Trezentos e vinte e oito Quer dizer novecentos e vinte e oito Novecentos e vinte e oito reais É o preço das quatro calças A pessoa na hora de pagar Vai pagar seiscentos Reais em dinheiro Então Vai pagar seiscentos reais Aqui ó Em dinheiro Por quê? O probleminha quer saber O restante vai pagar no cartão Em débito E o probleminha quer saber Qual é o valor que a pessoa Vai pagar no cartão Né? Então aqui fica fácil Que não precisa fazer Nenhum reagrupamento, né? Que vocês estavam respondendo já Tá? Então Lia pagou no cartão Trezentos e vinte e oito Conto Trezentos e vinte e oito Conto Reais Ok? Bom Esse segundo probleminha Tem aqui um pacote de viagens, né? E a família aqui Tem que prestar atenção Aqui no enunciado Porque ó Pedro viajará com sua mulher E seus dois filhos Ou seja Eles estão em quatro pessoas Para fazer essa viagem E de acordo com a propaganda aqui ó Cada pessoa vai pagar quanto? Novecentos e setenta e dois reais Novecentos e setenta e dois reais Então Eu posso falar um negócio? Vezes quatro, né? Isso aí é o valor de cada pessoa Posso falar, tia, um negócio? É rápido? É Tia, eu achei um absurdo Novecentos e setenta e dois reais Ainda sem juros E ainda na promoção De repente eles vão ficar em um resort Nesse resort E aqui entra a passagem aérea Pode entrar tudo aqui Não só Tem resort que pode custar até cinco mil reais Qual foi o resultado? Quanto que deu o resultado Dessa multiplicação de vocês? Seis mil oitocentos e oitenta e oito Seis mil oitocentos e oitenta e oito E aí aqui vem ó Quanto a família de Pedro pagará Por esse pacote de viagens? Três mil oitocentos e oitenta e oito reais A família de Pedro pagará Sim Bom A próxima perguntinha, letra B Falando aqui Que isso aqui pode ser parcelado Ou seja, pagar a prazo Sem juros Sem acréscimo Sem aumentar o valor Então qual é o valor de cada parcela? Divisão Por dois algarismos Três mil Oitocentos e oitenta e oito Dividido por doze Para saber qual vai ser o valor pago mensalmente 315 315 315, tia 324 O valor Em doze parcelas Vamos ver aqui quem acertou e quem errou Primeira coisa O trinta O doze Na tabuada do doze não tem trinta e oito Quem é que chega perto do doze? 36. E o 36 é quantas vezes o 12? 3. 3 vezes o 12 vai dar 36. 38 menos 36 vão sobrar aqui? 2. 2. Aí você vai baixar o próximo 8. Na tabuada do 12 não tem 28, mas tem... 24. Que vai ser quantas vezes o 12? 2. 2. Então, 2 vezes. 2 vezes 12 dá 24. 28 menos 24 sobram? 4. Sobra 4. Abaixo? 8. Na tabuada do 12 tem 48. Quantas vezes o 4? 2 vezes 5. 5? 4. 4. 4 vezes 12. E o resto? 4 vezes 12 dá 48. E o resto vai ser? É. Certei. Então, qual será o valor de cada parcela? Vou pôr aqui do lado que não dá para aparecer aqui embaixo. O valor de cada parcela. Tio, eu abaixei errado ali no 36 menos 38. No lugar de 2, no lugar de 2, eu coloquei 1. Ah, tá. Entendi. Ok. Então, tá aqui, né? A primeira atividade. É uma coisa, isso aqui é um assunto que a gente vê direto agora, no meio por causa da pandemia, pessoas viajando, compram pacote de viagem, dividem prestações, né? Próxima atividade. Essa próxima aqui, prestem atenção porque ela é uma atividade simples, mas se você não prestar atenção nos detalhes aqui, você erra de bobeira. Olha, a Júlia comprou um tablet, né? Na hora que ela comprou, ela pagou mil reais na hora que ela pagou de entrada e o restante, ela pagou em três parcelas de 216 reais. Ou seja, três vezes 216. A pergunta é, qual é o preço do tablet? Tá? Aqui já tá dividido em três. 1.648 reais. Primeiro que você tem que multiplicar aqui por três pra saber quanto que vai dar as prestações. Quanto que ela vai pagar de prestação. Tá? Então, vamos calcular aqui quanto que vai dar essas parcelas aqui juntas. Três vezes. Quanto que vai dar três vezes 216? 648. 648. Foi 648. Como ela já pagou mil reais de entrada, então vou botar aqui. Mais o mil que ela pagou de entrada. 1.648. 1.648. 1.648. Ok. Esse mil aqui é a entrada, tá? O tablet custou... O tablet custou... 1.648 reais. Bom, o exercício quatro, nós temos aqui um jogo de mesas. E fala, Heitor. E tabletism caro? Carinho, né? Nunca vi um tablet nesse preço. Pois é, tem de vários preços. Tem muito mais. Bom, com internet ainda é mais caro, né? É, bom. Aqui tem um jogo de mesa. Esse jogo de mesa, ele estava em um preço à vista. Se você chegar lá com o dinheiro, comprar na hora e pagar, você vai pagar um valor. Mas se você comprar e dividir em prestações, ele vai ficar mais caro. Vai ter acréscimo. O que é acréscimo? Pagar mais. Ficar mais caro. Então vamos ver aqui. Na compra a prazo, gasta-se quanto a mais que na compra a vista? A prazo. 1.718, é isso? 1.218. 1.278. Ah, não. 1.28, 1.28, 1.28, 1.28, 1.28. 1.278, gente. Vocês estão em um monte aí. A tia está enxergando mais que vocês, hein? 1.278. Eu falei isso, tia. Eu perguntei a prazo. Eu estou botando a prazo. É o maior. Então, coloquei. Eu falei 1.278. Primeiro vocês falaram o primeiro. Estou errado. Eu falei 1.278, depois eu vi que um monte de gente estava falando, depois eu falei o outro. Então vamos aqui. Quanto que deu o resultado aqui? Nem precisa fazer reagrupamento aqui. 4.26. A diferença aqui deu de quantos reais? 60 reais. 60 reais. Olha o que eu estou perguntando. 60 reais. Quanto gasta-se a mais? 400 e 96 reais. Gasta-se a mais. Gasta-se 60 reais a mais. Se eu posso ir ao banheiro? Vai sair, pode. E aí, estou fazendo barulho. E aí, estou fazendo barulho. Eu sei, Breno. É porque vocês não prestem atenção quando às vezes a gente fala pergunta. Agora, a próxima pergunta. Se comprar a prazo em três prestações, qual é o valor de cada parcela? Prestação. 426 reais. 1.270... Não. 1.218... Não, a prazo é mais caro. 1.278, dividido em três prestações. 426. Ô, tia, na questão A da 4, eu nem fiz cálculo, eu fiz mental, nem precisa. É, dá pra fazer. Eu também, tia. Na tabuada do 12, tem 3. Ô, na tabuada do 3, tem 12. 3 vezes? 3. 3 vezes 4, dá 12. 12 menos 12, 0. É. E abaixo, 7. Na tabuada do 3, não tem 7, mas tem 6. 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, sobra? 1. 1. 1. E abaixo, 8. Na tabuada do 3, tem 18, que é 3 vezes? 6. 6. 3 vezes 6, 18. 18 menos 18? 0. O valor de cada parcela é 426 reais. Nossa, ô, tia, hoje eu fui no futebol, aí já tava num lugar ralado. Aí depois eu dei um carrinho pra defender a bola no gol, mas só que aí, na hora que eu dei o carrinho, aí eu ralei de novo no mesmo lugar que já tava quase sarando, que já tinha ralado. Aí agora ralou mais ainda, e passou uma... aí meu pai comprou uma emezulina e passou. Agora tá coçando, mas é que eu não posso colocar a mão. É. Gente, olha só, o Lucas comprou dois livros, um de 34 e um de 22 reais, tá? Lucas gosta de ler, né? Um bom leitor, então ele comprou dois livros. Você gosta muito de ler, hein, Lucas? Lucas, cadê Lucas aqui na aula que eu não tô vendo? Morre. Ah, tá aqui. Então ele comprou esses dois livros. Qual é o valor? Quanto que ele gastou com livros aqui? Ele gastou... Ele gastou 54 reais. 56 reais. Aí ele pagou com duas notas de 20 e duas de 10, ou seja... 60 reais. 60 reais menos 56. Então, 4 reais. Quatro reais. Quatro reais. Quatro real. Quatro real. Tia, eu fiz mental, eu não fiz cálculo e deu certo. Quatro real. Pode fazer, sim. É um cálculo pequeno. Tá, gente? Se o cálculo é pequeno, dá pra fazer mental, sim. Nossa, meu olho tá ardeio demais. Minha mãe falou que quando eu fico com dor de cabeça na hora da aula é por causa que eu fico muito tempo com o olho fixado no computador. É, eu também. Nossa, eu então oito aulas, desde manhã cedo. Olha que sete horas eu já tô aqui organizando as atividades. Nossa, me dói muito meus olhos. Pessoal, eu tinha planejado no livro fazer duas páginas com vocês aqui. Não sei se vai dar tempo. Mas a atividade 14, ela é bem... Ela é pequena. Tá? A página 14. Posso sair dessa página? Sim. Olha só. É pequenininha, é fácil. São duas operações. Dá até pra vocês calcularem lá na frente, tá? Que essas nós já trabalhamos. Olha só. São duas questões aqui, ó. Na questão número 12, a gente tem uma tabela aqui com o preço, tá? De cada produto. Se você organizar direitinho aqui, ó. Dá pra você calcular aqui na própria tabela. Mas tem que olhar a ordem certinho, ó. Centavo com centavo, unidade com unidade, décimo com décimo. Se você não botar direitinho, se não armar aqui. Você vai calcular qual é o valor dessa compra aqui, ó. Do Humberto. Tá? Se aqui, ó. Aqui na tabela, aqui em cima que tem que ter o cuidado, ó. Porque aqui, ó. As ordens não estão muito embaixo. Então, às vezes, é preferível você organizar novamente. Somar um pouco de cada vez. Vamos ver quem vai acertar o resultado dessa operação. É pra calcular, hein? Pra calcular com o lápis. Tia, todos esses números juntos? É a compra que o Humberto fez. Você vai calcular quanto que o Humberto gastou. E aí, o valor que vocês forem encontrando, eu vou colocar aqui. Usar o lápis. Vamos ver se vocês estão bons de adição. Vírgula embaixo de vírgula. Tia, vamos fazer uma conta aqui, sétipla, né? Não pode usar calculador, hein? A conta sétipla. Vai, Breno. Faz. Daqui a pouco todo mundo termina e você tá falando que você não terminou. Tá? Eu tô fazendo primeiro os centavos. Caso B. Quem acabou a A? Espera a gente corrigir, porque se você errar A, você vai errar B. Então, deixa todo mundo fazer A pra gente poder corrigir a B. Quanto que deu a sua? Só pra ir colocando aqui os valores. A menina deu R$291,05. O meu deu a mesma coisa. E R$0,05? Exato. Tia, posso falar quanto o meu deu? Quanto deu o seu, Lucas? R$291,10. Tia, o meu também. R$291,10 ou R$5,05? Eu tinha, na verdade, R$0,10 o meu. R$0,10. R$0,10. Tia? R$0,091,10. Tia, posso falar o meu? Fala, Otávio. Ah, não, o meu já tá aí. Deixa pra lá. R$5,091,10. Quanto? R$5,091,10. R$500? R$2,091,10. Ah, tá. O meu deu R$2,091,10. O meu também. Então, todo mundo terminou? Sim. Tia, ô tia, eu fiz alguma coisa de errada aqui. Eu tô tentando corrigir o que eu fiz de errado. Olha, se você não botou uma ordem diferente embaixo da ordem errada. Se vocês não botarem a ordem certinha, fica errado. O meu deu R$1,091,10. Cento? Aham. Certeza que não é entre R$1,091,10? Próximo. Alguém mais quer falar? Ah, não. Tia. É verdade, tia. É verdade. Eu esqueci de reagrupar ali. Tia, eu esqueci de reagrupar. Mais alguém? Eu fiz. Então, vamos lá. Quantos reais o Humberto gastou nessa compra? Primeiro, gente, se você não botar vírgula embaixo de vírgula, erra sim. O certo é R$291,10. Porque olha aqui, ó. Olha o cintal. Cinco mais cinco, dez. Olha aqui o cinco aqui, ó. Só tem esses dois aqui. Dez aqui, ó. Turut, bangut, bangut. Ele gastou... Duzentos e não... Para com isso. Para com isso. Quem tá fazendo isso? Breno. Pode parar. Breno. Duzentos e noventa e um reais e dez centavos. Ok? Agora, eu quero ver a subtração aqui para a gente encerrar, hein? Humberto vai pagar isso aqui com três notas de cem. Ninguém vai falar. Só quando eu pedir. Todo mundo calculando aí. Trezentos reais... Menos... Duzentos e noventa e um reais e dez centavos. Prontinho. Tia, eu fiz até mental, Aabe. Pronto, acabei. Acabei. Tia, sua aula acaba que horas? Agora, agora. Não, tia. Acaba às quatro e vinte. Lembra? Que eles deram permissão de você pegar os dez minutos? Sim, meu amor. Então, agora, agora. Só a gente finalizar. Eu posso terminar... A minha aula, eu posso terminar de quatro e dez a quatro e vinte. Porque são duas aulas de quarenta minutos. Então, como a matemática a gente precisa adiantar, porque nós estamos atrasados nos capítulos, então eu tô trabalhando esses minutos pra compensar. Porque durante a semana, se eu trabalho dez a mais, são trinta minutos nos três dias. Já dá pra gente dar uma adiantada. Tá? Seria quatro e dez. Vamos lá, então, meus amores. Quanto que deu de troco aí? Quanto que vocês acharam, Brenda? Oito reais e noventa centavos. Isso aí. Por quê, gente? Você tem que fazer um reagrupamento aqui, pegando do trezentos. Tá vendo? Então, o troco vai ser de nove reais... Que é oito, não? Opa, perdão. Se alguma pessoa sair no final, alguma pessoa sair no final. Oito reais e noventa centavos. Quanto ele recebeu de troco? Ele recebeu de troco... O que é que ela sair no final? O que é que ela saiu no final? Aperta duas vezes na tela e depois, se aparecer a tela de compartilhamento pequena, aperta duas vezes nela. Ah, tá. Valeu. De nada. Já começou comigo. Pronto, pessoal? Pronto. Pelo jeito, aqui a dona Clara já saiu. A Clara é mestre e sai antes de terminar. Olha só, gente, pessoal, fiquem atentos às atividades de vocês, às correções. Olha se tem atividade para fazer em casa. Lá no Alunos Bupo, que eu falei que eu não vou ficar mostrando mais na aula, não. Aquela que eu mostrei hoje, eu ainda não coloquei lá. Eu vou colocar segunda-feira. Um beijo e um bom final de semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.